Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer os atualizados, tá, do Luiz, desse mês aqui, que vai entrar, né, de abril, tá? Eu vou pegar ali a fralda que eu esqueci de colocar aqui. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês, né, os atualizados dele e espero que vocês gostem. Eu já vou postar esse mês porque ele vai usar, né, pra esse meio de mês, né, hoje já é 11 e no mês todo de abril, tá? Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Começando aqui por fralda, ele vai estar utilizando esse pacote aqui da Pompom, ele tava utilizando da Lupin também, mas acabou já essa semana, pra dormir, tá, e pra sair, que ele voltou a usar a fralda, depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês. De toalhas umedecidas, ele vai estar utilizando essa daqui, vou colocar em uso, essa da Biblio Neitunes e essa daqui da Lupin já tá em uso. E ele vai estar utilizando essa aqui também. Então, gente, aí vai estar finalizando também essa daqui que tava na bolsa da Crash, tá? Eu coloquei a da Neve agora na bolsa da Crash, quero já estar descartando logo, senão vai secar porque a colinha dela já tá ruim. Então, eu tô querendo descartar logo. Então, de toalhas umedecidas são essas, tá? E agora vamos pra parte do banho, né? Parte do banho, ele vai estar utilizando, ele tá utilizando já esse sabonete aqui da Granado Líquido. Quando eu vejo que tá muito frio ou ele tá com muito sono, aí eu dou banho nele com ele, pra um banho rápido, né? Lava a cabeça também, tudo muito bom. Então, já é o segundo que eu tô utilizando, tá? Comprei o refil pra tá colocando aqui dentro. De creme... não, de creme não. De sabonete ele tá utilizando esse daqui da Baby Bolt, tá? Tem um na saboneteira, esse daqui é só a caixa com o outro que tem. E de shampoo e condicionador ele vai estar utilizando esses daqui da Johnson, né? Já tá utilizando, e esse daqui da Huggies. O da Johnson eu só vejo que quando o cabelo dele tá muito ressecado eu coloco. E esse aqui é mais pro dia a dia. Então, gente, continuando aqui, né? Então, de shampoo e condicionador ele vai estar utilizando esses daqui. De colônia, eu quero que eu acabe logo essa daqui da Muriel. Aí vai estar utilizando também essa daqui da Baby... da Mambo BB. Essa daqui da Avon, que ele ganhou do Homem-Aranha no aniversário dele, muito cheirosa. De hidratante, ele vai terminar de utilizar esse daqui da Avon Care, tá? E esse aqui da BB Vida pra depois eu comprar outros e usar nele, né? De pomada também, ele vai estar utilizando esse daqui da Anistatina. E a Baby Med, pra poder acabar essas pomadas logo. E, se caso precisar, ele vai estar utilizando esse soro fisiológico aqui, pra fazer inalação. Essa Astiocistena, tá? Que é pra colocar na inalação, muito boa. Quando acabar, vou comprar mais. Se caso ele estiver com o intestino preso, ele... Vou colocar esse supositório nele, né? Que a gente sempre põe quando ele tá com o intestino preso. Mas é isso, gente. Esse foi os atualizados bem rapidinho aqui, porque a nossa loja tá com a memória cheia. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo.